Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, estresse, realmente, agora com essa nova atualização, a gente tem que tomar muito cuidado com o estresse, vocês viram lá na minha base do desafio das três impressoras, eu estou lá com quase 50 duplicantes lá, e depois que acabou o bônus aqui da moral, mesmo assim eu ainda consegui meio que controlar, tá, então se numa base com 50 duplicantes eu conseguir controlar o estresse e a moral, numa base com 9 duplicantes não vai ser diferente, né, então vamos mandar a moral aqui, vamos dar só uma lembrada aqui que faltava aqui na base, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse episódio aqui, pra gente acertar essa parte da sala de recriação, que é a única sala que eu não tenho, então a gente provavelmente vai fazer ela, eu vou tirar a ala médica daqui, e eu vou fazer a sala de recriação aqui no lugar da ala médica, então vamos começar aqui, vamos começar primeiro vendo as rotinas aqui, né, todos estão fazendo intervalo no mesmo horário, eu vou adicionar mais uma rotina aqui, então vai ser dois tempos pro banho aqui, aí aqui dois tempos pro banho nessa segunda rotina, e o intervalo, dois tempos pro intervalo, é, eu não quero colocar uma por cima da outra, então vai ser assim, e aí eu vou colocar ele pra dormir, os três primeiros, vou deixar intercalado, esses aqui vão dormir, aqui trabalho, beleza, e aqui vai dormir, aí dois de banho, e dois de intervalo, e o resto trabalha, isso, acho que assim, dá pra, quem vai dormir, primeiro, deixa eu ver aqui, vamos, nós estamos com nove, não importa muito, vamos colocar aqui, aí, vamos deixar separadinho assim, porque o fênix, ele entrou de gaiato, né, não era pra ele estar aqui nessa colônia, ele só entrou porque ele tinha cinco de, de pecuária, vou deixar assim por enquanto, vamos começar deletando aqui, e soltando a pausa, é, isso aqui, por que ele foi usar esse banheiro aqui, esse cabeção, ah tá, porque os quatro foram pra lá de uma vez, né, eu tenho um banheiro a mais, em algum lugar, não tenho, mas eu tenho oito chuveiros, é, um duplicante a mais, tá me lascando, né, nesse caso aqui, mas, não tem problema, vou começar deletando aqui, vamos lá, o que que a gente precisa, cadê, os quatro aqui estão dormindo, o que que a gente precisa, a gente precisa de uma sala de recriação, estrutura de recriação, nenhum maquinário pesado, ok, o que que eu vou fazer, eu vou construir aqui, quanto eu tenho aqui de, opa, já tá liberando aqui, eu tô, e eu não construí os cabos aqui, né, então vamos colocar aqui, cabo, mas já está a prioridade aqui, esse nove, esse oito, e esse sete, pra que eles construam de lá pra cá, e já vou deixar ativado aqui, pra começar, aí, beleza, o que que eu vou fazer, eu vou construir ali, mais pra cima, mais perto, aqui da, daqui do local onde eles vão se divertir, eu vou construir mais, duas estações de, de energia, que vai demandar energia, e eu, de qualquer maneira, já tô precisando produzir mais energia, mais perto da base, né, então eu vou colocar aqui, aí, duas estações de, de energia, tem que colocar o bloquinho aqui, permeável, né, e aqui, a gente vai fechar, vamos abrir mais um pouquinho pra cá, não, deixa eu tirar daqui, isso aqui, vamos, colocar o gerador, aqui, deixa eu fechar aqui, esse pedacinho, e vai uma escada, aí, beleza, alternou o horário, olha, eles já estão se reunindo na duplicadora, é, se eu não me engano, eu vou ter que fazer a estação de pesquisa, porque eu não vou ter, é, a cafeteria, cafeteira, né, no caso, então eu tenho que construir, de novo, o que eu tinha deletado, porque agora tem pesquisa nova, e essa pesquisa da cafeteira, ela tá, num braço de pesquisa, que não tem mais nada junto, então a gente tem que reconstruir a estação de pesquisa, e aqui, eu vou destruir isso aqui, por enquanto, aí, o cara já veio meter bronca aqui, já, depois eu preciso fechar aqui, né, pra, tem mais dois ovinhos de mucura, quem tá produzindo aqui, ovo de mucura anciano, ovo de mucura, a gente não precisa se preocupar com a alimentação, né, que a gente já tá com, com um ótimo sistema aí de alimentação, né, a gente tá com, aqui ó, 12 mil calorias de omelete, pão apimentado, 24 mil calorias, fruto, não, fruto grelhado, eu não quero mais fazer, fazer, fazer o fruto recheado, aí, pô, comida de qualidade aqui, e barrotone, né, também, tá produzindo só comida decente, então, quanto a isso aí, tamo tranquilo, quanto a parte da alimentação, ele só precisa transformar, o, o nosso refeitório, em um restaurante, pra isso, eu preciso colocar lá dentro, só uma estrutura de recriação, então, vou ter que fazer alguma alteração aqui, provavelmente, eu vou ter que puxar mais pra cá, isso aqui já tá na hora de deletar, vou ter que construir uma escada aqui, aí tá, aí, aí eu vou conseguir acertar essa parte aqui, a velocidade está baixa, agora que eu vi, fechar aqui, que eu vou deixar juntar a água poluída, vamos colocar uma estação de energia aqui, que eu quero produzir, uma bateria inteligente, uma bateria inteligente, é, aqui no caso, não pode usar o transformador grande, né, porque ele vai gerar 4 mil, ele vai deixar passar 4 mil watts, por enquanto, não vou mexer em nada, vamos usar esse episódio aqui, vamos deixar aqui do jeito que tá, né, olha como é que tá o nosso resfriamento aqui, ó, tá menos 113, o hidrogênio dentro do tubo tá menos 120, quase, aqui embaixo deve tá bem, ó, menos 140, aqui embaixo, já tá quase no máximo já do frio, aqui já tô gerando bastante energia, só que eu quero gastar um pouco desse, aí já começou a, armazenar aqui de volta, aqui nosso, então vou levar pra lá um tubo, pra levar gás natural, esse tubo, pode ser tubo normal mesmo, então vou colocar aqui um tubo de aquecimento, na melhor, pode ir abático, né, de rocha ígnea, opa, cuidado pra não encostar nos outros tubos, vamos entrar com ele por aqui, a gente vai usar 64 blocos, então, essa sala aqui, vamos ver quanto é que essa sala tem, ela tá com 76, menos aqui vai ficar com 64, beleza, é, o que que a gente precisa? estruturas de, recriação, então vamos pôr um bebedouro logo aqui na entrada, DJ Bo, traduzir o, bem mal, DJ Bo, caramba, aí, acho que vou precisar de mais metal refinado, tá acabando, tá acabando, e ainda vai caber uma cafeteira, eu preciso de estrutura de decoração também, pra melhorar o estresse, e eu preciso tirar essa cama daqui, móveis, beleza, tá juntando ali o gás, aqui, por enquanto eu vou deixar desativado, ok, tem o carvão ali, como é que tá meu carvão? 7 toneladas, e 4 toneladas de alga, mas já eu preciso começar a ir atrás de alga, tenho 10 toneladas de limo, já tão quase finalizando aqui a, a plantação de, de pimenta, eu tenho mais carvão aqui, passar, um pouquinho pra cá, vai buscar mais essas duas sementes aqui, beleza, então eu vou deixar eles, terminar, essa estrutura aqui, e aí eu já retorno, olha aí a pesquisa, aqui ó, na parte de encanamento, a cafeteira, encanamento preciso, é a última pesquisa, vamos colocar aqui pra fazer a pesquisa, vamos esperar eles terminar de construir tudo ali, bom, eles tão construindo ainda aqui, essa parte, eu coloquei pra construir uma bomba aqui, porque faltou água, né, pra fazer a pesquisa, mas olha só que interessante, a minha comida tá tão boa, e a minha base tá tão bem decorada, a princípio né, ela tá tão bem decorada, que mesmo que eu não tivesse o bônus, que foi dado pelo jogo, ó, o duplicante ele tá com 55 de moral, tá, tirando o bônus, que seria 20, mesmo assim ele ainda ia ficar com 35 de moral, é mais do que o suficiente, ó, só de refeição excelente, eu tenho mais 16 de moral, decoração maravilhosa, mais 12 de moral, banheiro encanado mais 2, refeitório mais 3, e eu vou trocar esse refeitório por um restaurante, então, nossa base aí, ela tá, tá ótima pros padrões aí do, do novo estilo de jogo, mesmo sem tá usando ainda os equipamentos, tá, mesmo que eu não colocasse os equipamentos aqui de moral, então você vê que eles não são obrigatórios, a partir do momento que você tem uma refeição boa, e você tem uma boa decoração na base, você nem precisa dos equipamentos, talvez eles vão corrigir esse erro aí, porque, é, torna praticamente inútil esses equipamentos novos, eles demoraram tanto pra, pra colocar isso, eu, sabe, essa atualização assim, pra mim foi uma das mais fracas, visualmente ela até que foi bacana, tá, você vê os duplicantes conversando, tem agora essa parte de, de novas interações, né, tá vendo, teve um bate-papo agradável, tudo mais, beleza, até e bacana, mas, é, eles não conseguem balancear essas coisas, entendeu, eu tenho aqui um duplicante que tem mais, 55 de moral, depois que acabar o efeito, ele ainda vai ficar com 35, isso sem usar os equipamentos, se ele usar os equipamentos, vai voltar pra 50 essa moral, entendeu, então, a profissão que mais precisa de moral aqui, é de 20, tá, então, falta muito balanceamento ainda, eu vou aguardar eles terminar de construir aqui, e aí, retorna pra gente continuar a nossa construção aí, beleza, já estão finalizando aqui, a parte aqui da energia, eles já terminaram, tá, eu coloquei aqui já a portinha aqui pra, pra ele, fechar aqui como uma sala de energia, tá, coloquei aqui, eles já estão terminando a sala já de recriação, e aí, pra ajudar, eu ainda coloquei um, uma parede de fundo aqui, tá, ela não gera nada de decoração, mas fica agradável aos olhos, né, mas fica agradável aos olhos, vou dar uma olhada aqui, como é que tá, vão terminar ali já, ó, eu pesquisei a cafeteira, deixa eu deletar aqui a estação de pesquisa, isso aqui também, desconstruir os dois, a cafeteira, ela precisa de eletricidade, tá, ó lá, ela precisa de eletricidade, 480 watts, ela precisa de água, ó lá a entradinha do cano ali, ela precisa de água, e precisa de pimenta coquinho, tranquilo? então vamos colocar aqui, ó, já começou a nascer a minha pimenta já, vamos colocar, vamos puxar um cano aqui pra cafeteira, tem bastante água ainda na base, tá tranquilão, ó, puxar um caninho lá pra cafeteira, e colocar a ponte, vou acelerar esse processo aqui, não sei não, mas eu acho que eu vou, eu vou ir pra 16 duplicantes, eu tô achando que eu vou ir pra 16 duplicantes nesse save aqui, tô muito tranquilo de comida, decoração tá ótima, dá pra fazer outro, outro quarto aqui, e vai chegar a água ali, aí a pimenta coquinho eles vão entregar, tá tranquilo, vou colocar aqui 9 aqui, pra sempre coloque primeiro aqui a pimenta, ó, eles já começaram já, a fechar aqui, depois eu vou construir outro segmento de parede, pra eu poder quebrar por dentro, e aí eu vou ter mais espaço lá dentro, aí beleza, agora aqui eu já coloco o bloco adiabático, e assim que eles terminar de construir o bloco adiabático, eu deleto essas duas paredes, e posso colocar ali dentro uma estrutura de, de recriação, pra virar um restaurante, vamos ver aqui como é que tá, a moral atualmente dos duplicantes, vamos pegar aqui, a Nayane, tá faminta porque quer, mas já já ela vai comer, ensopada, encardida, ela vai tomar o banho de manhã, ó, ela comeu refeição boa, tá vendo, ela não comeu o pão apimentado, ela comeu, acho que ela comeu o barrotone, talvez, né, talvez ela tenha comido o barrotone, dormitório confortável, jogou alguns jogos, refeitório mais três, tranquilo, já tá controlado já, o estresse e a moral, o estresse tá em 0%, todos os duplicantes, já tá 100% já a base de novo, já tá completamente operacional, já posso voltar já pro, pros padrões antigos, né, ó, pra quem nunca viu, isso aqui é metano, tá, isso aqui, ó, metano é quando o gás natural congela, então isso significa que eu ainda tinha um pouquinho de, de gás natural aqui, ó, aqui, ó, metano, ó, ponto de fusão, menos 182 graus, ponto de vaporização, menos 161, se a temperatura que subia mais de 61 graus negativo, ele fica gasoso de novo, por enquanto, como aqui tá muito frio, tá menos 172, ele, ele vai ficar líquido até essa temperatura subir de volta, tranquilo, minha plantação aqui tá parada, por quê? A atmosfera, hum, entrou, sei o que aconteceu aqui, entrou gás natural aqui dentro, eu tava com planos pro próximo episódio de fazer isso, mas parece que eu vou ter que fazer agora, vou passar os tubos aqui, do excesso de oxigênio, pra começar a mandar pra base, então vamos passar um tubo aqui, vai subir por aqui, e entrar aqui, aqui eu vou dar uma resfriada no oxigênio, tá, então vamos mudar aqui pra tubo radiador, e vamos usar o alfamito, acho que aqui tá bom, aí, aí eu volto agora pra tubo adiabático, e agora eu subo até a base, e agora eu subo até a base, aqui eu vou colocar outra saída, que eu quero aqui, aí tá vendo, a atmosfera tá, entrou muito, 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 gás natural aqui, tem que colocar a ponte aqui, com quanto eu tenho de oxigênio aqui, eu tenho 64 kg de oxigênio em cada bloco, dentro dessa sala aqui, tem muito oxigênio aqui dentro, deixa eu ver aqui, essa sala tem 81 blocos, então são 81 vezes 65, vai, tenho 5 toneladas de oxigênio dentro dessa sala aqui, um pouco mais de 5 toneladas de oxigênio dentro dessa sala, então tem muito oxigênio, muito oxigênio mesmo, então tá bem tranquila aí a nossa parte de oxigênio, ali tá tudo certo, tem gente trabalhando e dormindo, tô produzindo mais metal refinado, uma tonelada já, deixa eles produzirem mais um pouco de metal refinado, já tá tudo ligado já aqui dentro da salinha, beleza, vou deixar eles terminar essa parte aqui, eu preciso também, controlar a pressão dessa sala aqui, apesar que aqui não tem problema entrar, gás natural, mas a pressão da sala tá começando a, a ficar muito baixa, então é melhor puxar um tubo pra lá também, mesmo que seja frio tá, o oxigênio não tem problema, porque, ele tende a esquentar rápido naquela sala ali, é só até controlar a pressão, depois que a pressão estiver controlada, vou colocar aqui no canto, vou construir esse bloco aqui, vou construir aqui de abissalito, e ali vai uma saída de gás, assim que estiver desconstruído, porque aí a gente controla, deixar a pressão sempre alta, o oxigênio vai esquentar rapidamente aqui dentro, tá tudo certo, ó, comida, 100 mil unidades, 100 mil calorias, né, esse vulcão aqui, esse geyser de água aqui, falta oito turnos pra ele voltar a ativa, no próximo episódio eu já vou ensinar a vocês como, fazer pra calcular o tamanho do, da piscina aí, que você precisa ter, da caixa d'água que você precisa ter, pra, pra comportar o, o líquido que vai sair de um determinado geyser, ou a quantidade de gás, a quantidade de gás não precisa que você pode fazer o sistema de portas, você pode comprimir tudo em quatro blocos aí, onde tem uma bomba dentro, você pode sempre utilizar isso pra qualquer gás, mas pro líquido você não pode comprimir, porque o líquido sempre vai estourar as paredes, né, aqui ó, nossa produção de, de energia aqui ó, tranquilo, utilizem sempre o mínimo de bateria possível, tá, eu vejo o pessoal colocando muita bateria nos vídeos que a gente vê afora aí no YouTube, coloca, se coloca muita bateria desnecessariamente, tá, a bateria, a bateria inteligente, ela consegue, é, suportar aí 20 kJ, né, ela consegue armazenar 20 kJ, tá, e ela tem uma perda de 400 J por ciclo, quando você coloca, é, uma bateria, dessa daqui, tá, você tá tendo um baita desperdício aí de, de eletricidade, você tá tendo 2 kJ por ciclo, tá, então é, é besteira, a não ser que você precise de muita energia num determinado local, e essa energia vai ser consumida muito rápido, é muita besteira você construir um monte de baterias, não tem necessidade, tá, porque o que acontece, o recurso que você precisa, por exemplo, o gás natural, tá, é, o recurso ele tá armazenado, ele já tá guardado, esse recurso, você não vai perder, entendeu, ele tá dentro dos canos, tá, a bateria já desativou, então ele não tá produzindo eletricidade à toa, esse recurso você não vai perder, a partir do momento que você produz energia, e você começa a colocar em várias baterias, e essa energia fica ali parada, você tá perdendo energia, entendeu, pra cada 10 baterias daquela que você coloca, você tá perdendo uma por ciclo, de energia desperdiçada, beleza, então, é, eu pelo menos, gosto de jogar dessa maneira, né, não sei vocês, mas tipo, quanto menos bateria você tiver na base, melhor, mais recursos você vai ter pro futuro, tranquilo, vamos deixar eles terminar, de construir tudo aqui, e aí a gente já finaliza o episódio, já fazendo aqui a parte do, do, do refeitório, beleza, eles já estão construindo já, só coloquei um bebedouro aqui, só pra transformar, vamos colocar um quadrinho aqui, né, já que sobrou espaço agora, de granito, um quadro aqui, e um quadro aqui, aumentar aqui a prioridade, pra gente transformar, aqui o, o refeitório no restaurante, e, a parte do oxigênio aqui, tá tudo certo, e aí essa parte aqui, da gente começar já a mandar o oxigênio frio pra base, já fica pro próximo episódio, e aí a gente vai começar já a resfriar essa água, pra quem assistiu aí o, o vídeo aí dos, do, dos pacus, né, que eu lancei, a gente, tô com pretensão de criar o pacu aqui, não seria o ideal, né, a gente vai estar, praticamente desperdiçando recursos, mas é só pra, ser assim, um vídeo, uma maneira didática de ver, como é complicado, criar o pacu das neves, entendeu, poderia simplesmente jogar o pacu no ambiente frio lá, fazer um viveiro lá, tem um ovo aqui já, já podia ir buscar esse ovo, abrir aqui, aqui eu posso fazer qualquer coisa, tá, daqui pra cá eu posso detonar tudo, que não tem problema, tenho 7 toneladas de carvão, 4 toneladas de alga, tudo tranquilo, esperar eles terminar aqui, para a gente finalizar o episódio, vamos ver se tá faltando alguma coisa, é, eu acho que eu vou pegar mais duplicantes, provavelmente eu vou, acabar com essa plantação aqui de, de rango árvore, de rango árvore, que eles estão com, tá com 36 mil rango fruto guardado, deixa eu ver aqui, eu posso fazer uns churrascos, né, fazer 3 churrascos aqui, colocar para continuar a produção de, fruto recheado, vamos ver se mudou aqui para restaurante, aí agora a gente tem um restaurante, tá ótimo, todo mundo tá acomodado, tem item de decoração, pode ter até 120 blocos do restaurante, é a maior sala até o momento, do jogo, restaurante pode ser gigante, a gente pode pôr mais duplicantes, e aumentar esse restaurante para cá, provavelmente eu vou fazer isso mesmo, acho que a gente vai, subir essa base aqui, um nível, vamos dobrar a quantidade de duplicantes nela, mas não agora, mais para frente, quando tiver tudo realmente estabilizado, tem muita coisa para acertar ainda, nessa parte aqui, essa quantidade de vagalumes aí, tá impressionante, tudo tranquilo, já construíram aqui, já já ele vai pintar o quadro, a cafeteria, como é que tá aqui, ficando vazio, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo, bota o construir, né, amálgama de ouro, tem 16 toneladas, próximo episódio, a gente já vai aprender, armazenar essa água aqui, se não tiver para onde mandar ela, pelo menos você já sabe, a quantidade de água que vai ser, despejada ali, e aí fica mais fácil, para não, não ter nenhum acidente, né, vai precisar também, de buscar mais, absalito depois, para, poder fechar essa sala aí, onde vai ficar essa água, essa caixa d'água, e eu acho que esse episódio, foi mais para isso mesmo, era um episódio que era, para ser rápido mesmo, tá, que era só para, para ver como, não é um bicho de sete cabeças, esse negócio da moral, tá, deixa o jogo um pouco mais complicado, realmente, deixa o jogo um pouco mais difícil, tá, mas vocês viram que, a moral estava controlada, mesmo sem a sala de recriação, mesmo sem a sala de recriação, os duplicantes, eles estavam, com a moral alta, tá, e não tinha nada a ver com o bônus, que o bônus, só estava dando mais 20, cadê, agora eu estou, atualmente eu estou com 25, ó, de moral, estou com 25, e está sobrando moral aí, está bem tranquilão mesmo, bom, por esse episódio, é isso mesmo, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo, e aí, e aí, e aí, e aí, E aí